Então bora lá rapaziada, que hoje iremos fazer um novo desafio no mundo de Ben 10 Meu parceiro Rajinx, você está pro... Nossa, você quase caiu na lava, velho Então, não, eu tô mais que preparado E esse aqui, mano, eu ganhei de todos de você, velho Não ganho nada Você é iludido, você é iludido Mas assim, rapaziada, hoje simplesmente a gente vai ter que escolher o Alien pra lutar com a letra inicial Então, tipo, já pensou a gente escolhe o Asher que vai vir um Alien X e vem um Alien muito ruim? O que você acharia, Rajinx? Não, eu escolho o R e escolho o Rajinx, olha que Alien bonito Nossa, mano, todo feio Eu sempre soube que você era um Alien, né, mano? Que isso, velho? Me enganando aí, né? Pô, você quer ir primeiro ou eu roleto os seus primeiros? Eu vou roletar aqui já, mano Demorou, pode roletar então, meu rei O primeiro, mano, é o X O segundo é o I E o terceiro, mano, é o E Mano, o X pode ser XLR8 O I, eu acho que é o insectoide Então eu vou no E de Arnomossauro Acertei os três? Mano, eu não quero mais papo, não Eu acertei os três? Acabou Acabou o vídeo, acabou Acabou o vídeo, já É muito bom saber de Ben 10, cara Ó, vou roletar aqui os seus O seu primeiro é S O seu segundo aqui é F E o seu terceiro é C Fzão de friagem, finish Você acha que é friagem? Beleza, o seu tá ali então Tá bom, você acha que... Nossa, eu joguei fora Eu confundi, calma aí Erros técnicos que só acontecem Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, ó, o seu aqui, ó O seu é FAI que você colocou que é de friagem Ah, bom também Ah, é, é Fogo Fato, né? E o meu Enormossauro Ó, já vem aqui, ó De Fogo Fato Supremo Não, Ultra Supremo já Ultra Supremo? Demorou, vai, tá valendo Ah, não, eu não quero Supremo Ah, não, não tem poder Ih, toma Calma, então Nossa, mano O que? Você tem Supremo, não? Tenho, eu não tô tirando dano Então já ativa, mano Já ativa Demorou, ativei Vem, e aí, agora você toma dano? Mano, você me dá... Nossa, não O que? Eu achei que era pouco, mas não era pouco não, mano Eu tô dando? Dá muito dano, muito dano, velho Também dá, mano Beleza? Eu também tô com algumas barras, mano Pior que eu tô pegando fogo, velho Eu tô com 3, eu tô com 3 Ah, eu tô com muito mais, cara Nem vou precisar ativar o Ultra Supremo, então Corri já Uh, o Enormossauro Supremo Nem ativei o Ultra Supremo, cara É que o Enormossauro, ele é muito forte, né, mano? Não, ele é bem mais forte que o meu, né? Bom, Rajinx Tive a sorte de escolher o Enormossauro de primeira E agora tá 1x0 pro Mano Crazy, cara É, então, mano Eu achei que era friagem Mas também não teria chance, eu acho, hein? Não, não Eu também acho que não teria chance, não Mas aí, pra você ficar normal Aí, tô normal já Perfeito Pode roletar os meus aí primeiro, né? Porque eu ganhei o primeiro round Só o primeiro, mano Só o único também É, é o que veremos Ó, e segundo, mano Nossa, que poké... Não, que pokémon Que pokémon Que é esse pokémon? É, então, o C E o terceiro, mano, é esse Eu vou de C, eu vou de C Porque você falou que alien é esse Eu tô curioso pra saber qual é esse alien também Mano, eu não conheço de verdade, mano Beleza, ó Vou pegar aqui os seus O seu primeiro aqui é Q O seu segundo aqui é o G E o terceiro é D Caraca, eu não consigo pensar em nenhum, hein? Eu vou de D, último D? Uhum Então tá bom, ó Tô até dropando aí E você pegou um bom alien, mano Acho que você ganha Mas eu tinha que falar que eu acho que é fraco O teu É sério, eu... Ah, mano O Xan Alien, mano Ele não é fraco, não, tá ligado? Ele é do Agile Trix, cara Ele é do Agile Trix Ah, entendi, mano Que bicho feio, hein? Mas eu acho que eu perco Vamos aí? Já vem aqui, ó Nossa, o diamante com esse espadado Nossa senhora Mano Que isso? Eu vou ficar dançando aqui Eu não dou dano? Nossa, você me dava um coração, mano Você tem muito, mano Nossa, é o diamante, né? E olha que eu tava... É, não adiantava nem combar, mano Cara, é, diamante não tem como Não sei nem porque eu tô, tipo Desse jeito, assim Surpreso que o diamante é muito forte, né, Rajinx? Ele é forte demais E eu não conheci alien também, né, mano Esse... O que eu escolhi, né? É esse Pokémon aí Ah, Pokémon Agora os aliens viram Pokémon Ah, mano É porque, tipo assim Já chamei até mana de chakra aí, mano Então não é complicado pra mim escolher Ah, entendi, então, cara Então vai lá, ó Então eu conto com o Mano Raio Beleza, Mano Raio que acha que alien é Pokémon Vou roletar aqui, ó O seu primeiro é B O seu segundo é G E o seu terceiro é F Mano, o meu Pokémon escurido vai ser o G, mano Nossa, cara Eu vou parar de falar, eu vou parar de falar Pokémon Mas o G deve ser forte Eu me dei muito mal Roleta aí os meus Vou roletar o primeiro já, mano Mano, eu acho que é um jogo isso aqui Acho que nem um alien Por que, velho? É o R O segundo é o F E o terceiro é X X? Eu vou com F Porque pode ser algum Supremo Tanto Friagem quanto Fogo Fato Ó, esse aqui Eu tinha falado Ah, é o Blox Não, não é Blox, não é Roblox, mano Ah, Roblox Beleza, cadê o meu? Geralmente, mano Ah, tá aqui Ah, tá aqui Beleza Ah, Friagem Ufa, ainda bem que eu tenho Supremo, mano Me adorei Não, é, o Gosmosauro vai ser difícil, cara Vai, quando você falar já Já tô já, ó Tá, tá valendo Boa Ai, mas o foguinho dói, hein Dói mesmo? Ah, dói porque... Ah, não, mano Vou tentar deixar lento Ah, não, mano Dá dano? Cadê você? Não, você não dá dano nenhum, mano Sério? Eu não tenho que te ver, mano Beleza, então Vamos ver se... Pô, Crazy, tem que lembrar, mano Ulta Supremo agora Eu sou o Gosma, né? O Gosma tem muita região É, e nem assim dá dano? Ulta Supremo? Não, agora dá dano Agora dá dano Então, beleza Agora tem que começar a jogar Dá pra ganhar, então Fica lento Boa Ah, mano Para com isso Saiu da... Vai pegar um pouco de fogo Nossa, mano Eu não sei se eu te ver, mano Muito apelão, né, velho E essa vida aí? Eu vou perder, eu vou perder Nossa, e essa vida aí? Caraca Eu vou barra já Quantas barras você tem lá? Agora eu tenho três, mano Beleza Tá, então dá pra ganhar Agora eu tô suave Eu tenho mais cinco barras, mano Ah, não Mas agora se eu conseguir bater Ah, mano Beleza Para, mano Eu tô com zoom de novo, mano Vai Você vai ficar no fogo Lógico Eu não sou bobo Que sacanagem, mano Vai Cadê você? Ai, mano Não, não vai Calma aí Caraca, sua vida não acaba nunca Fica lento Fica lento Eu tô dando uma... Eu tô dando uma fugida Pra dar uma regenerada Cadê você, mano? Nossa, que pilantra, velho Eu tô bem na sua frente, cara Eu não consigo te ver O problema é que esse zoom, mano Toma É a pior coisa do mundo, você já viu? Sim Caraca Dá muito dano, mano Dá muito dano, mas você não perde nunca Que batalha infinita Duas barras ainda, mano Duas barras ainda Pera aí Calma aí Mano, meu ali é mais rápido Meu ali é mais rápido Vai, 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 vai Pode não Cadê você? Beleza Toma Vai, mano Caraca, que bicho resistente Mano, eu vou zoom, mano Caraca, que bicho resistente, Rajinx, cara Eu não quero papo com você, não Mano, porque você não quer papo comigo, cara Você me sacaneou aí, mano Ficava dando zoom Cara, não foi sacanagem, mano Eu só usei as artimanhas Você tava com uma fusão O que você acha que ganharia de uma fusão, cara? Só a estratégia Não, mas esse aí Esse aí existe, esse que você usou aí, ou ele é... O Ultra Supremo? Na real, nenhum Ultra Supremo existe, né, mano? É tudo de fã É, tudo de fã Eita, que eu tô com o negócio de voar Ele é bonitão Não, o Friage é muito lindo, mano O Ultra Supremo é demais aí, ó Já era, dois pontos pra mim Vai lá roletar lá, por favor, Rajinx? Já vou roletando aqui, mano Beleza O primeiro, mano, é S O segundo, mano, é o B E o terceiro é M Mano, ó O S pode ser Shock Squad E o B, Blocks E o terceiro, pode ser Macacaranha Então vou de Macacaranha, eu acho Tá bom, mano Eu acertei? Eu errei tudo? Não, eu acertei só o Shock Squad, mano Ah, beleza, então Quando você for... Ó, vou já escolher o seu, ó O seu primeiro aqui é G O seu segundo é U E o terceiro é B Mano, eu vou de U Vai de U? Ah, é um bom alien, é um bom alien Ah, no teu também é um bom alien, mano Dropei o seu Ah, o meu Mega Olhos Ah, e o meu Ultra T com poder, mano Cara, eu acho que o Mega Olhos ganha do Ultra T, mano Mas o meu Ultra T aqui é bem forte? É verdade Que Mega Olhos é esse, mano? É o Mega Olhos do Ben 23, pô O Mega Olhos do herói Então vai Eu gosto muito dos negócios do Ben 23 Eu também Eita, poxa Nossa Nossa, quase estourou o mapa Meu Deus, acho que não tem como... Ah, que eu tô ainda, ó Ai, mas não funciona Eu acho que não tem como eu ganhar, não Nossa, é muito dano Tá, poxa O cara tá acabando com o mapa E eu já tô sem vida, beleza? Você me dá um daninho, hein Daninho? Imaginei eu Tá, então esse é um combate novo Ah, mas pela poderzinho? É, porque o poderzinho parece forte, mano Beleza Quantos hotbar de vida você tem aí? Eu tenho bastante Eu acho que umas oito, mano Eu caí no buraco, mano Pula aqui, se você tiver coragem Pula aqui Eu caí no buraco Ai, nossa Eu tava aqui no mesmo buraco, pô Não, eu tava dentro da terra, mano Cadê você? Beleza Nossa, achei Caraca, é muito difícil jogar pegando fogo, velho Eu vou tentar sair do fogo Eu também saí aqui, ó Tô esperando você Beleza Na treta, mano Aí já, já, você vai jogar mais fogo com aquele seu poder Não, não, não Eita, tá voando aí? Já era, tava Oxi Sai, para de voar Boa Dá muito dano, mano? Quatro ainda Agora eu tô com duas Toma aí, mano Cadê você? Caraca, agora já era Tô tomando muito Agora eu vou ficar com uma Mas então, porque Sabe qual que era o problema? Hã? Quando você falou que eu tava com três Eu tava com uma, mano Nossa, agora eu tô com uma também Ah, mano, que pilantrinha, velho E pior que eu não tô enxergando Por que tem uns buracos nesse mapa aqui? Ah, foi o Alan Schicks que fez isso Não se preocupa, não Tô aqui Nossa, tô com uma hotbar Beleza? Tá Tem que tentar ir pelo combo Eu tenho que tentar ir pelo combo Mano, é que você não acerta Você dá um coração e meio Beleza? Sabe qual que é o problema? Nossa, já era Eu acho que já era pra mim Ah Minha mão Já era Não, essa foi uma batalha Que demorou bastante tempo, mano Foi bem disputada Cerrado Foi daorinha, mano Foi daorinha Nossa, algo que você fez Com o mapa, Alan Schicks, mano Não, sabe qual é o pior? É que eu derrubbei tudo Menos o lugar que eu spawno, tá ligado? Ufa Ainda bem, né? Já pensou você destruir aqui Todo o mapa, mano? Dois a dois Isso é o começo da minha vitória Não vai ser, mano Eu vou roletar aqui O seu primeiro é A Vixe O seu segundo é R E o seu terceiro é XLR8 Tu vai escolher aí, mano Eu vou no A, mano Tu vai no A, velho? O roleto meu aí, o XLR8 Ó, o primeiro é o C O segundo é E E o terceiro é G Eu vou de G Pode ser o glutão com o gigante É a... O quê? Dê aí, qual que você perdeu aí, ó Qual eu perdi? Atômico X Eu não ouvi o A, mano E vê o outro aí que você perdeu aí Ah, mano E eu escolhi qual? Mano, você escolheu o Gossossauro Ah, tá ótimo Dropei aí o seu Dropei aí o seu Cara, me deu um desespero Eu acho que eu ganho, velho É o A, então É o A, então É o Armatu É o Armatu Você pegou um alien de Agregor Você deixou todos aqui Eu peguei até o Choque Squad Ô, você me perdoa, meu rei? Não perdoa, não, mano Então demorou Então eu vou te bater aqui muito Agora você vai ver aqui que o Armatu tem de força Toma aí a força do Gossossauro Ô, o Armatu é muito da hora, mano Eu tô assistindo esse tempo, Armatu, mano Ele é o meu favorito, cara Eu gosto dele também, tá? E você toma muito dano aí, Armatu? Mano, você tem que tomar também muito dano? Eu tomo Eu tomo os quatro coração Ah, mas você é Regênio Impuro, mano É E você, toma dano? Mano, toma pra caramba Eu não sou Regênio Impuro Esse é o problema Eu perdi o Atômico X, mas que é o Gossmer no Armossauro? Beleza? Mano, eu fui no A, porque tinha a chance de ser o Alien X, mano Não, é Poderia ser o Alien X, né? Mas infelizmente não foi E felizmente pra mim, né, mano? Eu queria escolher o Cabeça do Sapo, mano O Cabeça do Sapo, velho? É, que é o... Uma cinzento do Bem-23 Sim, você gosta mesmo do Bem-23, né, mano? Não, mas o que tá escrito ali, pô Lembrei dele ali agora, mano Aí, ó 3 a 2, Rajin Mano, eu tô deixando pra você, tipo, ficar feliz, entendeu? Não, eu entendo Roleta aí, por favor Eu compreendo É pra ser um amigo dele, eu tenho que deixar você feliz, entendeu? Ah, muito obrigado, cara Você é bem gentil Mas ganhar vai ser eu Não, não vai O primeiro é A O segundo é Q E o terceiro é G Eu ainda não fui com ele, então vou de quatro braços Ufa! O quê? Era o outro LX? Aham Ahnão! Não! Não! Por quê, cara? Vou roletar o seu, vai Ah, e o seu primeiro é A O seu segundo é F E o seu terceiro é E Mano, eu vou de A até o LXU, mano Tá, então tá aqui o seu aqui, ó Vou até te dropar no chão, ó Beleza Dependendo, eu acho que eu ganho, mano Ah, droga, mano Eu acho que eu ganho Você também acha que eu ganho? Pô, a minha sacoática é outra da hora, tá? Não, a minha sacoática é muito zika Vamos aí? Vamos, vamos Vai, 1, 2, 3 e... Toma Foga, água aí, mano Nossa, a água me deixa muito lento Mas toma Deixa lenta a água? Deixa demais, né? Nossa, não, eu te dou dano É, olha o que eu dou dano, né, mano Minha raça é guerreira, pô Vem, caraca E aí, você já tá quase indo, mano A minha sacoática é muito forte, velho Que falido, o que, mano? Tá sem respeito aí, ô jovem Você é muito forte, então Dá pau a pau Vai Não, você já me tirou umas barras, lembra? Mano, você tirou também Umas barras Ih, caiu no fogo Caiu no fogo Vou deixar você sair do fogo Deixa você sair do fogo Vem pra cá, vamos Uma luta justa Esse é um crime, sabia? Por quê? Porque eu sou da água e eu tô tomando dano de fogo É, verdade Isso aí não poderia acontecer, mas Beleza Nossa, ferrou duas barras E aí, duas barras? Toma aí, por causa de gente Calma, e... Ai, não explodiu Caraca, mas essas duas barras é bem resistente, hein? Então, mano Ele é bem resistente, mano Aí, mano, vai dar Caraca, quase quebrou o bracelete aqui do quatro braços, velho Meu Deus do céu Você ficou com bastante vida? Eu? Eu fiquei com bastante, mano Pra ser bem sincero Você não chegou nem perto de me derrotar, cara É quatro braços Que droga, mano Mano, quatro pontos pra mim, velho Quatro a dois, Regis Mano, quatro a dois Calma, mano Calma, que agora vai começar Virada, mano Então, então, roleta aí, virada Ó, o primeiro, mano, é B, mano O segundo é G E o terceiro é C Mano, ai Eu vou no C Eu vou no C Mano, os três eram fortes, mano Mas eu acho que o mais fraco é o que você pegou Não, tipo, eu vou no C, vai O seu primeiro é E O seu segundo é I E o seu terceiro é X Vou de I Você vai de I? Ufa, você pegou o pior, eu acho, mano Ah, porque a gente sabe que pode, né, mano Não, mano, você pegou a iguana ártica, cara Ah, mano, o cocoroide, será que é no nível? Nossa, eu acho que eu sou mais forte Eu acho que eu sou mais forte Ele é forte, mano Não, eu imaginei que seria ele, tá ligado? Mas eu tava muito curioso pra saber qual seria esse, tá ligado? Ah, ferrou, então Eu vou perder, então Vai, ó Um, dois, três Valendo Toma Dá dano? Mano, você não me machuca Não Ah, não, mano Tipo, você me deixa paralisado Você me deixa paralisado Vai ficar aí, paciente Calma Toma Nossa senhora A minha visão aqui tá bem ruim, mano Mas você não dá dano, pelo menos? Não dá, velho Você, tipo, você tira meio coração, mano E já logo... Ah, você me dá dano pra caramba, mano Eu falei, pô Eu falei, cara Esse alien aqui, ele é surreal de forte, mano E ninguém bota fé nele Caraca, e esse combo aqui? Não, incrivelmente Eu fui azarado demais em todas as partidas, mano Mano, pior que você foi, cara Você foi, mano E você... Não, e eu que deixei ele passar dois LX, mano Não, você foi certudíssimo Mano, eu deixei ele passar dois LX, cara Deixei ele passar dois LX, mas pegou da hora Do mesmo jeito, mano Beleza Caraca, você não vai ser derrotado nunca, mano Mano, eu vou deixar você ir lento Só pra ficar mais... Meu dedo... Meu dedo cansou, cara Beleza Caraca Caraca Ai, ai, ai Meu parceiro Rajin Quase deu pra você hoje, mano Quase deu, mano Não, você quase... Caraca, que susto, maluco Ah, mano É o Gabs, velho Olha esse cara, mano Que amigo Não, esse é o animal e o achalote É, mano E aí, Gabs Que que você acha da minha vitória aí de 5x2 pra cima do Rajin Cara, mas também você chama oponente ruim, né, cara Mano, você acha... Cara, que riso, barato O que é você aí, hein Mas aí, essa vitória merece like aí, ô, Gabs Cara, merece like sim, mano Eu apoio super a galera Deixar o like E também, Cris Calma aí, deixa eu falar um negócio aqui pra você Pode falar Eu fiquei sabendo, cara Se esse vídeo bater 500 likes Pelo menos Vai ter uma revanche com o Gabs, hein 500? Mano, dá pra subir, hein Já que é revanche contra o Gabs Meu editor, dá pra subir Mil, então Mil, mil, beleza Se bater mil likes, então Vai ser a revanche aí, você? Exato E isso todo mundo sabe Que Gabs não é o melhor Você apoia isso, Radinx? Eu apoio Mas você sabe que o Gabs vai perder, né Não, com certeza É ruimzão em tudo, mano É ruimzão em tudo, mano